Salve e salve rapaziada, eu queria saber de vocês, vocês que curtem um monte de jogo, vocês sabiam que vários jogos que vocês já jogaram, existem versões que foram deletadas, algumas cutscenes, imagens, e cara, eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa cena aqui, porque pra mim, Alien Soldier é um dos jogos mais raros, além de ser um dos mais raros do Mega Drive, é um dos jogos mais incríveis, né? E aí, tem um usuário chamado Zetaman, o cara, ele postou essa versão com esse boss aqui, e eu até saiu no meu último vídeo, eu falei, caramba, borracha, mano, olha que bagulho louco, esse boss é um boss que não foi colocado na versão final do game, e cara, eu confesso pra vocês, o jogo é muito louco, o boss é muito louco, o movimento dele é simplesmente incrível, e cara, eu achei sensacional, né? Eu posso citar também aqui alguns outros exemplos desse aqui também, ó, que é dessa aqui, da quinta tela aqui, esse boss, ele não foi colocado, ele não saiu na versão final, né? Mas ele, meio que ele ficou meio bugado, o interessante disso tudo, é que o cara, ele colocou aqui o nome do canal, esse aqui, ó, quem quiser seguir ele, né? Ele não deixou nessa aqui, mas algum dos vídeos o cara deixou o código hexadecimal, né? Então, ó, por exemplo, essa daqui é uma cutscene do laboratório, essa cena ela foi deletada, ó, quer ver? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, ó, ó, é, vocês podem ver aqui, ó, essa cena aqui, ó, estágio 25, isso aqui foi deletado da versão original do Alien Soldier. Então, é um negócio, assim, que eu fiquei imaginando, assim, falei, caramba, por que que isso apareceu só agora? E aí o cara deixa aqui, ó, na descrição, o código hexadecimal aqui, né, pra quem quiser aplicar a ROM. E aí, eis que eu faço uma pergunta pra vocês, é, no cartucho original do Alien Soldier, tem os sprites desses mestres? Tem os sprites dessa cutscene, né, ou será que foi totalmente deletado, né, do cartucho original? Porque se tem, os programador conseguem invadir lá a ROM lá e tirar, beleza. Agora, se não tem, é um machado na internet, acabou de aparecer, e aí, tipo, mano, dá pra aplicar isso aí nas ROMs, né, e, tipo, você fazer uma outra versão da ROM, uma ROM, tipo, meio que protótipo, né, tipo, a versão deletada. E tem uma outra cena também, antes de eu falar dela, eu vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever e ativar o Dongon Day aí, pai, dá essa força pra gente aí. Todos os dias, ao meio-dia, tem um videozinho de notícia, de mensagem, aqui do canal do Colecionador, uma curiosidade diferente, às sete horas da noite tem vídeo mais elaborado. Mas aí eu te falo uma coisa, tem até umas cenas de cutscenes que foram deletadas, né, de conversas, de diálogo do jogo Alien Soldier, tá? E eu tava pesquisando também, tem de Donkey Kong, né, então deve ter muita coisa. Só que esses códigos, eles começaram a aparecer agora, né, então, daqui pra frente a gente vai ver mais e mais coisas relacionadas, não só ao Alien Soldier, como a outros jogos aí, né, que programadores vão achando, pessoas, ah, achei um HD velho, tá com um monte de código e vai jogar na rede, e isso vai ser bom pra todos nós, né? Mas deixa aí no comentário, qual que é a sua opinião? Será que compensa jogar um jogo que teve cenas, cenários, boss, diálogos, cutscenes deletadas? Põe no comentário, é nóis! Uhul!